Dias turbulentos você enfrentou O cenário repleto de tom Nuvens carregadas escondem o sol E a esperança se foi Não tem sido fácil suportar o que você já suportou Todo sofrimento é passageiro Só confia no Senhor Ele tem coisas maiores pra te dar Olha pra Deus, não tenhas medo Pra tudo ele tem o plano perfeito Viva em paz, não perca a fé Acerta do mal, não vai te abater Deus está cuidando de você Dias turbulentos você enfrentou O cenário repleto de tom Nuvens carregadas escondem o sol E a esperança se foi Não tem sido fácil suportar o que você já suportou Todo sofrimento é passageiro Só confia no Senhor Ele tem coisas maiores pra te dar Olha pra Deus, não tenhas medo Pra tudo ele tem o plano perfeito Viva em paz, não perca a fé Acerta do mal, não vai te abater Deus está cuidando de você Mil cairão ao teu lado Despeiam a tua direita Mas você não serás atingido Refúço e fortaleza é o Senhor Tô pouco seguro e tento de dor Nem uma condição cederá Nem pragar alguma te chegará Do teu lado tem os desarmados Comissão de proteger o salvo Você é um privilegiado Então ouça e se aconselhou Olha pra Deus, não tenhas medo Pra tudo ele tem o plano perfeito Viva em paz, não perca a fé Acerta do mal, não vai te abater Deus está cuidando de você E aí